Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e veja agora os destaques do esporte desta quarta-feira. A CBF vence mais um jogo na Libertadores de Futsal. Confira a classificação da terceirona gaúcha. Novo Basquete Brasil tem finalistas definidos e uma entrevista sobre o projeto Futsal Social. Futebol de Salão. A CBF venceu mais uma na Libertadores de Futsal que acontece em Lima, no Peru. Desta vez o adversário foi o Caracas da Venezuela e com a vitória a equipe de Carlos Barbosa se classificou antecipadamente às quartas de final. Confere aí o resumo do jogo. A partida foi equilibrada. Davis abriu o placar. Depois do erro do time venezuelano com categoria, o camisa 10 tocou por cima do goleiro. Não demorou muito e o Caracas em jogada rápida deixou tudo igual. Jesse em jogada individual chuta e bota a equipe laranja de novo em vantagem. Mas o Caracas aproveita a jogada ensaiada e mais uma vez empata 2x2. Ainda no primeiro tempo, a equipe do técnico Marquinhos Xavier volta a ficar na frente. Davis agora pela direita faz 3x2. Na segunda etapa, encobrança de falta para o Caracas, descuido na marcação e tudo igual. O time gaúcho aproveita para bater rápido o lateral e Alemão faz o quarto gol. A CBF na frente. Desta vez não teve reação. Marlon recebe no fundo da quadra, corta para o meio e define o placar. A CBF 5, Caracas 3. Com este placar, o time de Carlos Barbosa já está nas quartas de final. A CBF volta a quadra logo mais às 10 da noite para cumprir tabela contra o Pantavalom do Peru. Os jogos das quartas de final da Libertadores estão marcados para sexta-feira. Boa sorte então ao nosso representante em sua busca pelo Tetra. E pela Liga Gaúcha de Futsal, dois jogos foram destaque neste final de semana. A Alaf de Lajado venceu a Asif por 3x1. Foi a primeira vitória da equipe do Vale do Taquari na Liga. Já o Atlântico de Erechim saiu perdendo para a Soeva de Venanço Aires, mas conseguiu a virada e venceu por 4x2. Confira os gols nas imagens das TVs Univates e bom dia. Depois de perder para a Soeva e para o Atlântico, a Laf ganhou a primeira na Liga Gaúcha de Futsal. Os gols contra a Sif foram de Schneider na primeira etapa. Já na segunda, Michel Melo e Chitão marcaram. Gols na sua maioria de cabeça, que para o próximo jogo podem ser uma alternativa ofensiva. Até a segunda rodada, a equipe estava na vice-lanterna. Com a vitória, subiu uma posição e assume a décima colocação. Com a bola rolando e um jogo truncado com forte marcação em ambos os lados, sobrou a responsabilidade para os goleiros. Do lado do Atlântico, Johnny, que salvava o gol com grande defesa. Enquanto isso, o arqueiro da Soeva, André, operava milagres para evitar que o galo abrisse o placar. E foi justamente André o responsável por tirar o zero do marcador. Após ver Johnny adiantado, ele emendou um chutaço de sua área e marcou um a zero para a Soeva. Mas o goleiro da equipe de Erechim não deixou barato. E no segundo tempo, Johnny arriscou de longe e empatou a partida. Com o gol, o Atlântico partiu para cima e na sequência virou com Café. Ampliando também com Delen. A equipe de Venan Suáines ainda diminuiu o placar com o Zico. Mas na busca de um empate ou de uma nova virada, estourou seus limites de faltas. Melhor para o Atlântico, que com o Café, em uma cobrança de tiro livre, selou a vitória para o time da casa. Atlântico 4, a Soeva 2. E a gente segue falando de futebol de salão. Porque em Novo Hamburgo, um projeto de futsal social está promovendo a inclusão social de crianças e adolescentes e formando atletas. Sobre essa iniciativa, eu converso com o Eduardo Atolini, que é supervisor do projeto. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Explica para a gente o que é o projeto futsal social. Bem, o projeto é um projeto que acontece em Novo Hamburgo, em relação com a Fevalho, Universidade Fevalho e Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Já há anos o projeto está ativo e tem como objetivo principal poder contribuir na formação de crianças e adolescentes que vivem na periferia de Novo Hamburgo. E o projeto está a fim de colaborar na formação desses jovens e adolescentes para que eles tenham mais oportunidades em suas vidas. Sim, além desse trabalho de inclusão social, que é voltado para crianças carentes, tem também essa preocupação em formar atletas de pontas. Eles vão ali para aprender a jogar futebol de salão e, quem sabe, fazer parte de categorias de base. É isso, Eduardo? Isso. O projeto, a gente tem como princípio, objetivo, ensinar futsal a todos. Então, todos têm o direito e podem participar do projeto. Ensinar mais do que futsal, ensinar a gostar de futsal e ensinar a formação de atletas, ela é uma consequência. A gente atende 500 crianças. Nossa, bastante crianças. Mas de diferentes regiões. De diferentes regiões do município. Do município. Do município, exato. E, obviamente, que dentro desse universo de 500, em alguns momentos surgem alguns talentos e aí esses talentos são encaminhados para as equipes de base, que é um outro projeto que o UJR também tem. E de onde são essas equipes de base? Fazem parte desse projeto ou são de entidades parceiras que têm essa equipe de base? O projeto de base é um projeto do UJR também, mas é um projeto de formação de atletas, exclusivo formação de atletas. Então, alguns destaques do futsal social e da escola de futsal são convidados, assim como atletas que se destacam em outras equipes da região do Vale dos Sinos, da região metropolitana. Também, através de peneiras, eles podem entrar e ingressar nas equipes e aí eles fazem a sua formação dentro do futsal. Existem, inclusive, competições. Exato. Sub-15, sub-20, como é que está o calendário de competições? Exato, a gente está agora assistindo aí aos gols da CBF, o adulto que está jogando a Libertadores no Peru. E amanhã, quinta-feira e sexta-feira, nós, nas equipes de base, enfrentaremos a CBF lá em Carlos Barbosa. Olha, que bacana! E só para a gente entender, esse trabalho que é feito é feito pela União Jovem do Rincão. Isso é uma entidade, em parceria com a Fevale e tem também o apoio do Banrisul. Como é que se dá essa tríade nesse projeto? Isso. O projeto iniciou, quando o início do projeto, ele iniciou com o clube, o JTR, com a Universidade Fevale e com a Prefeitura Municipal. E depois, ao longo dos anos, o projeto foi se estruturando um pouquinho mais. E em 2012, através da Lei de Incentivo ao Esporte, aí sim, foi o grande up do projeto. E empresas como o Banrisul, outras empresas colaboram para o projeto. E aí, através da Lei de Incentivo, a gente consegue formar uma estrutura que é a atual estrutura que a gente tem hoje. Sim. Para a gente encerrar a entrevista, Eduardo, eu queria que tu desse um contato. Como é que essas crianças e jovens adolescentes fazem? Tem que ser só crianças que moram na região do Vale dos Sinos para ter acesso a esse projeto? E um contato para quem quiser ter mais informações? Bom, quem quiser ter contato com o clube, pode acessar o Facebook, pode acessar o site do clube. Lá a gente tem as informações todas da UJR. Em relação ao projeto, são crianças que estão vinculadas às escolas mais próximas dos núcleos. Então, são essas escolas que fazem o encaminhamento dos jovens e adolescentes. Mas, lá no UJR, lá está todo mundo convidado. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode participar, pode conhecer o clube. Acessa lá na internet, lá e está convidado a poder conhecer o clube um pouquinho mais. Muito obrigada, então. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E agora a gente fala um pouquinho de futebol na grama, né? Esta tarde, dois jogos fecharam a penúltima rodada da terceirona gaúcha. Confira como é que está a classificação. No Grupo B, o PRS jogou em Garibaldi contra o Três Passos, mas não conseguiu fazer valer o fator casa. Empate em 0x0. Já no CT Hélio Dourado, o Grêmio recebeu Igrejinha e arrancou uma vitória magra, 1x0, gol de Lima. Fechada a penúltima rodada da terceirona, a classificação do Grupo A tem o Internacional Líder com 37 pontos. Além dele, Grêmio Bagé e Sapucaiense também estão classificados. Novo Horizonte, Rio Grande, Rio Grandense e Farroupilha lutam por três vagas. O Guarani de Camacuã está eliminado. No Grupo B, o Grêmio lidera com 28 pontos. Igrejinha, Três Passos e Elite também estão na próxima fase. A última vaga é disputada por Gaúcho, PRS e Nova Prata. E ontem, o Novo Basquete Brasil definiu sua grande final num jogaço entre Bauru e Pinheiros. E depois de estar perdendo na série por 2x0, o Bauru conseguiu uma grande virada. Depois de ter perdido os dois primeiros jogos da série, o Bauru buscou o revés e empatou vencendo as duas partidas seguintes. Na última, em casa, realizada ontem, o time do interior paulista fez uma disputa aparelha com o Pinheiros e no fim venceu por 94x77, para delírio da torcida. Na final, a equipe encara o paulistano. Essa é a terceira vez seguida que o Bauru chega na final do torneio. Nas duas últimas, perdeu a decisão para o Flamengo. E falta uma semana para o Dia do Desafio, uma ação mundial que busca estimular a prática de atividades físicas, propondo uma competição entre cidades. Vence aquela que mobilizar mais gente. E uma das oportunidades de contribuir para que, neste ano, Porto Alegre vença São Paulo, é participar da Corrida Noturna. Como no ano passado, a corrida começa no primeiro minuto do Dia do Desafio. A prova faz parte do Circuito Sesc Caixa de Corridas e terá três circuitos, de 3, 5 e 10 quilômetros. As inscrições podem ser feitas até este domingo, dia 28. Informações no site www.sesc-rs.com.br Está aí a dica. E a gente fica por aqui com o Plano de Jogo. E vem aí o programa Panorama. Voltamos amanhã às sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho